Eu gostaria de dar um aviso importantíssimo porque você não pode perder, ok? Então a partir de segunda, segunda-feira dessa semana, segunda-feira que vai ser dia 25, não perca porque a partir de segunda a gente vai começar a semana do Halloween aqui no canal. Pra quem não sabe, a semana do Halloween eu faço todo ano quando começa a semana do Halloween. É pra começar no domingo, mas vou fazer na segunda pra começar pra ser sete dias, que é da segunda até o dia 31, que é o dia do Halloween. Vão ser três vezes por dia, dessa vez essa é a única diferença desse ano, que vão ser três vezes por dia, que vão ser temáticos de Halloween. Ou seja, a gente vai contar aqui lendas urbanas, a gente vai jogar jogos de terror, a gente também vai fazer aqui algumas... Eu vou contar pra vocês aqui algumas cripaças, tipo Fundação SCP e essas coisas. E eu faço todo ano aqui no canal, também listo os melhores jogos de terror pra você jogar, também é muito importantíssimo pra gente fazer isso, ok? Então é por isso que eu tô aqui falando com vocês, é um aviso muito importante. Então a partir de segunda-feira dessa semana já, da semana que vem no caso, vai começar a semana de Halloween aqui no canal. Eu faço todo ano e você tá convidado obviamente pra participar. Vai ter jogo de terror, vamos falar sobre lenda urbana aí, vamos falar sobre contos de outros países, a gente vai contar aí sobre lendas de outros países também. A gente vai fazer, a gente vai contar sobre lendas urbanas nacionais, vai ter um dia aí da semana específico, só pra eu contar sobre lendas urbanas nacionais aqui. E eu também vou contar um pouco sobre o flocório brasileiro, vamos jogar muitos jogos de terror obviamente né, porque senão vai ter graça. A gente vai jogar além do Roblox né, eu quero também aí voltar a jogar um jogo aí que provavelmente vocês vão lembrar bastante qual seja, beleza? Então se você tá convidado pra participar, não se esqueça, segunda-feira até o dia 31 que é Halloween, beleza? Tá todo mundo convidado aí, se você quiser convidar seus amigos, tá todo mundo liberado, beleza? Então muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo, até o final, valeu, até mais e não se esquece hein. A partir da segunda-feira você tem um compromisso importante, importantíssimo com esse canal, beleza? Então é isso, valeu, muito obrigado pra quem assistiu até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui. Tchau, tchau.